e aí galera beleza tudo bem é vocês aí do facebook youtube e o pessoal que tem grupo no whatsapp qualquer grupo de celular que utiliza a internet fica muito esperto que eu acabei de cair num golpe de uma venda de um carro o cara tava vendendo um corsa um corsa 97 97 tudo em dia documento em dia só que aconteceu só que esse corsa lugar que não existe o local que ele passou o local do carro que ele passou nesse lugar que não existe existe o nome da rua mas não existe como eu falo não existe o número do endereço da casa entendeu ele passou esse endereço que não existe tá vendo aqui ó ninguém conhece essa ninguém conhece essa pessoa esse estacionamento não existe mas aqui é um golpe que eu levei ó você vê não existe esse estacionamento e não existe esse número dessa casa entendeu então você que usa bastante facebook e internet abre o olho fica esperto aí nessa negócio de compra e venda tá vendo não existe esse número 400 rapaz me passou esse endereço pra mim ó do lado pesqueiro é martins mas que não existe esse estacionamento tá vendo número 400 aqui é 409 tá vendo 409 400 400 não tem esse número não existe tá vendo aqui é o peixaria que o rapaz me passou o endereço que é falar que é do lado só que eu conversei com o rapaz da peixaria aqui ontem que esse lugar não existe e o cara nem conhece esse cara tal de diogo